A Minha Vida A Minha Vida A Minha Vida Eu Venho Do Sul Fui Até O Diabo Que Veste A Pele Azul Ele Disse Que O Mundo É Um Jogo De Azar Mas Se A Alma É Boa Não Precisa Penar Ele Viene Dal Nord Ele Viene Dal Sur Cerca Loreto É o Paradiso E Tu Far Away From The Sea For The Rest Of My Life No Island Is Just Paradise A minha vida A minha vida A minha vida A minha vida